Com o decreto assinado, já estão valendo os novos valores do transporte coletivo de Marama. A passagem da circular, como é popularmente conhecida, passou a custar R$ 4,00 no dinheiro e no cartão Transcard, e R$ 2,00 para estudantes. O objetivo principal a partir de agora é a empresa ir verificando a necessidade de ir implantando mais linhas nas áreas em que haja necessidade e também nos fins de semana, que foi uma necessidade que o município viu para atender melhor a população. Então, além das linhas aumentarem em horário estendido durante meio de semana, o principal objetivo com o acordo novo da aviação é justamente permitir que ela faça a prestação de serviço aos domingos, algo que já havia sido suprimido até então, mas o aumento do subsídio foi justamente para isso. Então o município aumentou a contraprestação que ele faria com a aviação, até então era R$ 70 mil, passamos com a lei a ter a possibilidade de repassar para a aviação até R$ 200 mil, com essa obrigação, de que eles aumentem principalmente as linhas no fim de semana e justamente reduzissem a tarifa para R$ 4,00. A Prefeitura também assegurou gratuidade do transporte de idosos, com idade acima de 65 anos e pessoas com deficiência. Com o novo acordo, o subsídio repassado à aviação Arama pode chegar até R$ 200 mil, e isso vai depender da gratuidade oferecida pela empresa aos passageiros do município. A Prefeitura já repassava R$ 70 mil e agora vai contar com o apoio do governo federal. Nós sabemos que ainda é uma redução pequena, de apenas R$ 0,20 para aqueles que usam o Vale Transporte Transcard e de R$ 0,40 para quem pagava na catraca, mas com o objetivo principal é nós estabelecermos um aumento na demanda e justamente depois, se for o caso, seja com a aviação ou com a nova empresa, afinal nós estamos ainda conduzindo o trabalho para a contratação de uma nova empresa, mas o objetivo principal é demonstrar para uma empresa no futuro ou até mesmo para a própria aviação que o município de Arama tenha uma grande quantidade de usuários do serviço público e principalmente que há um incentivo do município para que esse serviço seja executado com efetividade. Em relação aos horários, a aviação está circulando de segunda a sábado e para o shopping com horário de saída até as 23 horas e 45 minutos. O procurador jurídico da Prefeitura explica que a empresa vai aumentar os horários de acordo com a demanda. Então, acho que esse é o principal objetivo para a população, redução à tarifa e um aumento nas linhas, linhas que estavam sem serem prestadas, por exemplo, a linha do shopping e também em horários diferenciados. Então, inicialmente, nós sabemos que o benefício para a população talvez é pequeno, muito distante daquilo que a população merece, mas a gente está justamente adaptando conforme a necessidade. Então, nesse primeiro momento, reduzimos um pouquinho a tarifa, aumentamos a prestação do serviço, mas à medida que o contrato, seja com aviação ou com outra empresa, nós formos verificando a necessidade, nós vamos tanto aumentando as linhas quanto reduzindo a tarifa. Lembrando só a população, que o objetivo do transporte coletivo é para o transporte da população em geral. Então, o ônibus eventualmente não vai passar na frente da casa do cidadão no horário que ele quer. E para a aviação prestar o serviço, ela tem que ter uma quantidade mínima de usuários. Então, é lógico que nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo. Mas lembrando, o aumento no subsídio foi justamente para isso. Para que a gente pudesse, então, pagar as gratuidades. Então, muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que um ônibus rodando na cidade está cheio, mas muitas vezes ele está sendo rodado só com pessoas que não pagam. E o objetivo principal do aumento do subsídio foi para isso, para que a aviação não rodasse no vermelho. Mas o objetivo a longo prazo é esse, então. Reduzirmos cada vez mais a tarifa do transporte no município para que ela fique mais barata e também aumentando a prestação do serviço nessas linhas que haviam sido suprimidas.